Rua do Zoo 64 Rua do Zoo 64 Olá, o meu nome é Lucy E vivo na Rua do Zoo nº 64 E tenho vizinhos muito especiais Olhem! Este vem do deserto Este salta bem alto E este é o mais redondo Isso é certo Rua do Zoo 64 Este muda de cor Este faz do calor E os macacos São os mais engraçados Rua do Zoo 64 Uns são simpáticos Outros madonhos Mas uma coisa certa Preenchem os meus sonhos Rua do Zoo 64 Uns são amigos Outros aos riscos Com picos, caracóis Poupinhos e escamados O elefante é o maior E a borboleta pequenina E no fim está a mais alta A girafa jorgina Rua do Zoo 64 Rua do Zoo 64 Lucy, está na hora de ir para a cama Está bem, mãe A história de Humberto e a melancia maldita E no fim está a morrer Carta